Olá, gente peregrina, olá, membros do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Minuto Bíblico. Os mitos são aquilo para que os mitos foram produzidos. Não há um sentido ontológico, metafísico, sobrenatural, profundo nos mitos. Há o sentido que foi dado ao mito quando ele foi produzido. Então, qual o sentido do mito de Gênesis 1 e qual o sentido do mito de Gênesis 2, 3? O mito de Gênesis 1, já vimos exaustivamente, é a reconstrução do Templo de Jerusalém. É o texto de inauguração da reconstrução do Templo de Jerusalém e o texto de legitimação da posse de Zorobabel como novo dominador da criação do Deus Criador. Já em Gênesis 2, 3, não, a história muda completamente, o cenário muda completamente, os personagens mudam completamente, porque o objetivo é outro, é inaugurar a teologia sacrificial, substitutiva, expiatória do Templo de Jerusalém. Obviamente, feita pelos sacerdotes. O texto de Gênesis 1 é uma cosmogonia e o texto de Gênesis 2, 3, um mito de origem. Quer aprender mais? Venha para a tenda do Necromante. Se aqui temos café, inscreva-se no canal e quem sabe você não decide se tornar membro do seletíssimo grupo do clube de membros do canal, da tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.